Eu terminei de ler recentemente um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, escrito pelo israelense Daniel Kahneman, que é psicólogo e economista e foi eleito em 2002 prêmio Nobel pelo seu trabalho na área de economia comportamental. E a obra fala sobre como nós, seres humanos, temos a necessidade de achar respostas e justificativas para virtualmente qualquer coisa. Quando muito também se deve à aleatoriedade, ao acaso, a coincidências, é o que muitos chamam de sorte. O autor, inclusive, traz vários estudos estatísticos que provam que especialistas dos mais diversos campos do mercado financeiro à geopolítica costumam errar muito mais as suas previsões sobre o futuro do que pessoas absolutamente destreinadas sobre os temas. Isso porque especialistas geralmente têm uma certa pretensão de conhecimento sobre cadeias de eventos absolutamente imprevisíveis, dependentes de milhões e milhões de pessoas e ações que ninguém pode controlar. Esse livro, então, desabona o meu próprio trabalho aqui, que, vira e mexe, tento adiantar cenários e fazer leituras sobre eventos futuros para vocês. Mas tudo bem, porque meu foco aqui é entreter e municiar vocês com informações para que cada um chegue à sua própria conclusão. No final das contas, a grande verdade é que nem eu, nem quem tem mais experiência do que eu sobre o esporte e nem quem entra no octógono para trocar a porrada pode prever o futuro. O encaixe técnico, as valências físicas, etc., são só a superfície, né? Há muitos microeventos que podem influenciar no resultado final. Como um divórcio, uma preocupação com um filho doente, até uma singela dor de barriga ali no topo da montanha pode significar a diferença entre o cinturão e a medalha de prata. Ainda assim, na minha posição, é no mínimo prudente escolher o máximo de opiniões valorosas antes de formar as narrativas e servir vocês. Por exemplo, que Habib Nurmagomedov, 29-0, maior peso leve do esporte, acha sobre a sua própria divisão, tem que ser levado em conta. E o russo acha o seguinte, abre aspas, quando o Islam Mahashev chegar à parte de cima do ranking, o Charles não será mais o campeão. Espero que ele entenda bem as minhas palavras, porque eu respeito, ele merece ser campeão, mas quando chegar a hora do Islam, haverá outro campeão e será ainda esse ano. Na minha opinião, esse novo campeão será o Dustin Poirier. Vamos por partes. Em primeiro lugar, há um óbvio enviesamento aí. O Islam Mahashev é o melhor amigo de infância do Habib. Habib também hoje é o seu principal treinador, substituindo o próprio pai. É óbvio que em qualquer situação ele vai puxar brasa para a sardinha do Islam. Mas Habib também não tem qualquer tipo de relação estreita com o Poirier, além daquela tradicional camaradagem de zona de combate, porque eles já se enfrentaram. Tudo indica que o cara realmente acha que o melhor do mundo, até 70 quilos tirando ele é mesmo o diamante da American Top Team, e que em 2021 ele vai bater Conor McGregor e Charles Dubronx. Habib, claro, tem informações em primeira mão. Já enfrentou tanto o Dustin Poirier quanto o Conor McGregor e sentiu a força e a técnica de ambos. Independente de rivalidades, as previsões do Habib também costumam ser bem sobras e acertadas. Vale lembrar que ele disse que Tony Ferguson nunca mais seria o mesmo e que sua carreira estava perto do fim depois da surra que o bicho papão levou do Justin Gates. Sem contar que essa narrativa de que o brasileiro é um campeão circunstancial, graças a timing e a uma oportunidade específica, porque o Habib se aposentou e porque o Poirier preferiu a luta da grana com o McGregor ao cinturão, é bem comum e até popular nos fóruns de MMA E pra ser brutalmente honesto com vocês, acho sim que o Poirier seria favorito contra o Charles, mas... Um, o Habib não enfrentou, não sentiu esse Charles, que deixou pra trás três nomes que certamente trariam muitas dificuldades ao russo pelo encaixe técnico, Kevin Lee, Tony Ferguson e Michael Chandler. Pode ser também que o Poirier simplesmente não passe pelo McGregor. O irlandês já venceu o primeiro encontro, o bambiou no segundo e, por que não, pode repetir a dose. Só aí a previsão já iria por água abaixo, mas o Poirier ainda pode passar pelo McGregor a um custo muito alto e estar bem desgastado por várias guerras em sequência. Lembrem-se, já são 34 lutas profissionais tendo pego Ed Alvarez duas vezes, Justin Gates, Anthony Petsch, Dan Hooker, Conor McGregor duas vezes, Max Holloway e Habib. Charles, pelo visto, só tá subindo de produção e pode acontecer de quando eles se enfrentarem, Poirier já não é mais o mesmo do que o Habib conheceu. Ou pode até ser que o Charles vença o melhor da temporada disponível, vai saber. O ponto aqui é que ninguém precisa morrer de véspera. Lá no Instagram do Sexto Round tava todo mundo desanimado com essa opinião do Habib. Mas repito, nem ele nem ninguém pode prever o futuro. Luta é luta e no MMA, tudo muda num piscar de olhos. E como sempre, pessoal, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa opinião do Habib? Faz sentido? Vocês acham também que o reinado do Charles vai ser curto esse cinturão? Vai pipocar de mão em mão? Ou não faz sentido? O Charles pode ser um campeão longevo, apesar de todas as dificuldades da categoria? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Aos membros do canal, lembro que amanhã, dia 1º de junho, vai ter o sorteio de seis camisas desse mês de maio. O Carrano vai sortear na aba Comunidade do YouTube. Então, não percam o resultado lá. De repente, você vai ganhar a camisa do Sexto Round, como essa aqui, e receber com frete grátis em casa. E no dia seguinte, dia 2 de junho, tem o vídeo exclusivo de todo mês para os membros. Mas a gente vai informando aqui ao longo da semana. Se você quiser virar membro, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Ah, e hoje mais cedo rolou o podcast do Sexto Round. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo debatemos qual é a melhor categoria do MMA mundial hoje em dia. Se é 70, 77 ou 93 quilos. Cada um defendeu uma. E o resultado dessa galhofa, você confere no link aqui do lado ou nas principais plataformas de áudio. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.